E me ilumina, preciso de você aqui Você viu ele morrendo, Joyce? Ele sobreviveu Nessa fantasia, um pouquinho Ele é o Jimmy É um homem gato com sete vidas De algum jeito, ele sobreviveu Como ele foi parar na Rússia, foi capturado Foi assim, e lá provavelmente fez novos amigos E ele... Mike! Cuidado, tá maçando, tá maçando Tá maçando o presente É o que peguei pra você lá em Hawkins Eu sei que você gosta de amarelo Mas agora tô achando que ficou muito amarelo Eu sei que você também gosta de roxo Então eu trouxe umas roxas também Eu separei meio que setenta, trinta entre as cores É perfeito, obrigada Oi, e aí, como você tá? Oi, Mike, tudo bom? Tudo, Maninho Will, o que que é isso aí? Não é nada, é só uma pintura que eu tô fazendo Legal Eu sei que eu vou te amar Até um pouquinho de suspense Será que o meu namorado não vai vomitar se eu levar esse? Seu... seu namorado? É... Não, não Ele vai... Ele vai adorar Ah, é Até mais É, até a próxima Gente, achei uma pista Além do horizonte Deve ter Algum lugar bonito Pra viver em paz Ah 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 Ah